Um empresário italiano, morador aqui em São Paulo, com estacionamento, esse homem que está aqui na tela, infelizmente foi encontrado morto e a polícia, preste atenção, a polícia acredita que foi o funcionário dele que teve coragem de matar o empresário no estacionamento e depois o cuidado de retirar o corpo dali para levar a outro local. A família desse empresário já chegou aqui em São Paulo, quer ajudar a polícia nas investigações. O que foi que esse empresário falou sobre o funcionário antes? Ele havia trocado mensagens com alguém? O que a polícia sabe é que um funcionário insatisfeito é o provável assassino. Põe no ar. A polícia tenta solucionar um mistério em São Paulo. Um empresário italiano que estava desaparecido foi encontrado morto dentro do próprio carro. O homem teria discutido com um funcionário no dia em que foi visto pela última vez. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa fizeram buscas na chácara, onde o empresário Antônio Maiorano vivia em Embu das Artes, em São Paulo. O italiano de 40 anos desapareceu no último domingo e teve sua casa revirada. Roupas e objetos pessoais ficaram espalhados pelos cômodos. O carro do empresário foi encontrado em chamas no Jardim Ângela, no extremo sul da capital paulista. Dentro do veículo estava o corpo dele. Antônio Maiorano tinha talento para empreender. Resolveu, então, abrir um estacionamento. E foi justamente lá que ele foi visto pela última vez. A advogada que está representando o caso disse que ele teve um desentendimento com um dos funcionários. A principal hipótese da polícia é de que o italiano foi morto a tiros ali mesmo. Tinha uma situação financeira muito boa e um estacionamento. Ele tinha ali um rapaz que cuidava do dia a dia do estacionamento e ele tinha por hábito ir aos domingos no estacionamento, no final da tarde, porque ele recolhia, então, o dinheiro, o que foi arrecadado. A polícia ainda não localizou o funcionário do estacionamento que teria discutido com o Antônio. Mas as autoridades já sabem que antes de ser morto, ele foi roubado. Quem sabia onde ele guardava os pertences de mais valor, né? Então, nós trabalhamos com essa linha e, por enquanto, de dois a três suspeitos. A morte do empresário foi destaque na imprensa italiana. Familiares dele estão vindo ao Brasil para acompanhar as investigações. A morte do empresário foi destaque na imprensa italiana.